A Sony A93 é a primeira mirrorless do mundo com obturador global, e isso ajuda a diminuir distorções que podem ser causadas na imagem. Ela contém um sensor de 24,6 megapixels e vem com o processador Bion ZXR, o que no momento desse vídeo é um dos mais poderosos da Sony. E a Sony também colocou nela uma unidade de processamento IA, além dela captar vídeos em 4K a 60fps, o que é uma qualidade extrema. Ela é ideal para produtores de vídeo, filmmakers e fotógrafos que exigem ao máximo dos seus equipamentos. Quer garantir a sua? Corre aqui para a Detona Shop. Legenda Adriana Zanotto